E aí rapaziada, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Curega, só tô passando com uma comida geral, dia 22 de agosto, lá na House & Drink, lá na Zona Sul, todo mundo convidado, tá em choque? Liga por baixo, vamos o quê? Veneno de cobra? Pra nós é drink, tá ligado?